Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, nós trouxemos aqui uma mini carteira pra dividendo em setembro. Ha! Dividendo é muito bom, né? Tem analista falando o seguinte, vai pingar dividendo com essas empresas pra setembro. Você que acompanha aqui os conteúdos, sabe que eu sempre compartilho por mês o que as analistas estão destacando no mercado. E dessa vez a gente trouxe empresas que sim, a opinião deles tem um ótimo potencial pra fazer a alegria dos acionistas pagando bons dividendos. E aí é o que a gente gosta, porque dividendo é uma parte do lucro da empresa. Ah, é muito bom, você investe na empresa, ela devolve. Não, me empresta aqui, eu devolvo também, mas devolvo em dividendo. Gente, é uma coisa maravilhosa. Então, nós trouxemos essa mini carteira, tá certo? Tem empresa aqui que eu invisto? Tem. Eu vou contar aqui pra você no final. Aliás, Renan, eu vou deixar aqui no final algo que é muito interessante para quem tá aqui acompanhando o vídeo, pra quem quer crescer, pra quem de fato quer investir. Mas isso aí eu vou falar no final do vídeo, tá legal, pessoal? Então, vamos começar com uma empresa que foi fundada em 2019, tá legal? E ela trabalha com a administração de shopping, que é a Allianz. Ela faz a operação de administração da companhia, alcança cinco regiões do Brasil. Quer dizer, tem um portfólio com 39 shoppings. O shopping, meu amigo, vai continuar sendo shopping. Tem muita coisa pra fazer no shopping. Não é só comprar. Eu não gosto de shopping, eu só gosto de ser acionista, ter cota de fundo. Eu detesto shopping. Essa é uma curiosidade minha que ninguém sabe, Renan. Se tem um negócio que eu não gosto de ir a shopping, comprar, não gosto, acho chato. Aquelas mulheres, tem mulher que fica em todos os corredores do shopping. Não, é melhor investir no shopping, investe lá. E aí, pessoal, hoje isso significa mais de 7 mil lojas em suas operações, né? E a gente tá falando da maior administradora de shopping centers no Brasil. Na visão dos analistas, tá, turma? A administração vem fazendo um ótimo trabalho, né? Vem fazendo alocação de capital desde 2023, vem investindo. E isso é muito importante, por quê? Tá fazendo reciclagem de ativos. Tá buscando ativos melhores e tá fazendo reciclagem para melhor. Tá legal? E distribui. Ô, beleza, distribui dividendos. Fala, ah, vou distribuir dividendos. Tá certo? Recomprações, distribui dividendos. Isso é muito positivo. Ainda estão felizes, por quê? Estão animados com o anúncio que a empresa fez que poderia vender mais de um bilhão de reais nos seus ativos. Um bilhão. Nós não estamos falando de um bilhão. Um bilhão. Tá certo? E vender ativo significa o quê? Dinheiro no caixa. Significa bons de distribuição e significa dividendos para a Aliens. Tá certo? Hoje, ela tem um valor de mercado, tá bom, gente, de 12,40 bilhões. Tem mais de 120 funcionários. E nos últimos 12 meses, teve um lucro aí de 792,17 milhões. Vamos dar uma olhada aqui nas informações? Põe pra mim na tela. Olha lá, a cotação hoje, R$22,84. Caiu 3,06%. O PL da empresa tá em 18,34. Você demoraria 18 anos, aproximadamente, pra ter o dinheiro de volta, se você investiu na empresa. Tá descontado. O PVP tem 11% de desconto. Preço da ação perante o valor patrimonial, R$0,89. E o dividend de entregue, nos últimos 12 meses, R$4,90. Vamos dar uma olhada aqui na margem líquida, em dados, indicadores. Olha lá. Margem líquida acima de 10, é o que, de fato, a empresa põe no bolso de receita. 24,80%. O ROI da empresa tá em 4,83%. A dívida líquida sobrebítida tá negativa. Carol, a empresa tá devendo. Não, a empresa tem caixa. Tá, turma? Tá com a dívida equilibrada. E aí, a gente vê a liquidez corrente. Quando tem um, a gente fala que tá ok. Tem dinheiro, né, pra honrar as dívidas de 12 meses. Tá com 2,06. Tá com caixa. Crescimento de receita teve aí quase 30% nos últimos 5 anos. A empresa recebe uma nota 8 de 10, né? Empresa apresenta crescimento de receita nos últimos 5 anos. Tem uma liquidez diária boa, acima de 2 milhões. Tem mais de 5 anos de bolsa. Tá certo? Nunca deu prejuízo. Então, tudo isso tem a dívida menor que o patrimônio. A gente tem que avaliar uma empresa. E aí, a gente vê os dividendos, né? O atual, 4,90%. E o médio, em 5 anos, 1,23%. Lembrando que está subindo o atual. A gente vê a barra azul crescente. Em 2020, não teve como pagar, né, pessoal? Em 2020, ali, teve a pandemia. Os shoppings, infelizmente, passaram por muita dificuldade. Vamos dar uma olhada em que informações é importante. Tem 100% de tag along. Excelente. Passa boa credibilidade, né? O acionista tem 100% de direito ao dinheiro investido nas ações. Tem um free float absurdo. Tem negociação aqui. Tem um mercado ali pra nadar, negociar de 92,76%. Volta pra mim. O que me preocupa nessa empresa? O ROE. Eu gosto de ROE acima de 10%. Um ROE, um retorno com o dinheiro que nós investimos na empresa, pra mim, baixo. Tá bom, turma? Mas a visão dos analistas tende a melhorar. E sim, fez reciclagem. Os shoppings estão crescendo. A economia vem voltando. Vem, né, fortalecendo. O shopping tá aumentando, né, o fluxo. Aos pouquinhos. Então, na visão dos analistas, uma boa empresa para a mini carteira de dividendos pra setembro. Aí a gente vai ver uma próxima empresa, que é a Porto Seguro. Renan, a Porto Seguro, menino, golfinho, frente e mar. É grande. Você sabe que tem convênio médico, tem seguro de carro. Aquele simbolozinho ali, Porto Seguro, a gente conhece, né? Veio aí com os resultados do segundo trimestre melhores do que o esperado. Os analistas é ótimo pra nós também. Tá certo? Então, pro futuro, primeiro de tudo, seguro. Seguro ganha dinheiro, já ganha dinheiro pra você só ter o seguro. O seguro fala, quer? Quero. Você tá pagando, nem sempre você usa. Então, a empresa já ganha, às vezes, sem nem usar. Sem você nem usar. Mas, Renan, quem quer ficar sem dinheiro, sem seguro? A maioria das pessoas quer. Certo ou não? Ficar sem dinheiro? Não, ficar sem dinheiro é horrível. Mas, sem seguro. Não, não dá. Não dá, não dá. E aí, o seguro tá ganhando dinheiro. A pessoa já compra o carro, pensa no seguro. Exato. Tem que fazer isso. É o que a gente espera. E aí, o que a seguradora faz? Investe esse dinheiro. E, às vezes, você nem tá usando o seguro. Ou seja, já tem esse ponto positivo. E aí, pessoal, se a gente ver a taxa selic crescer, a gente vê o quê? O aumento dos preços dos seguros. Infelizmente, é o que acontece. Mas, pra seguradora, é bom. Pra nós, pra pagar o seguro, é ruim. Mas, pra quem investe na empresa, é bom. Tá legal? Pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Porto Seguro listada com valor de mercado de R$ 22,57 bilhões. Tem mais aí de R$ 12.800 funcionários. E nos últimos 12 meses teve um lucro de R$ 2,52 bilhões. A gente vê algumas informações. Olha o simbolizinho ali azul. Eita, Porto Seguro. Cotação ali, na data de hoje, R$ 34,91. Vem variando pra cima. 33,77%. Eu gosto do PL. 9,09. PVP em 1,75. Dividende de entregue, 4,39% nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada aqui. Margem líquida, 7,18%. Dívida líquida sobre EBITDA negativa, 3,07. Redondinha a dívida. Olha lá o ROE. 19,25%. A gente vê aqui, crescimento de receita, que é importantíssimo, 13,83%. A nota, Porto Seguro, é 10. 10 de 10, né? Apresentou crescimento de lucro nos últimos 5 anos. Pagou mais de 5% de dividendos nos últimos 5 anos. O ROE tá acima de 10%, que eu gosto, muito me atrai. Empresa possui liquidez, ou seja, é negociável uma liquidez diária acima de 2 milhões. E aí a gente vê aqui, dividendinho de médio nos últimos 5 anos. Tá aí na barra azul, 6,03%. Tag alone tá aí na tela. 100% de tag alone, importante. Free float, 28, acima de 25%, eu gosto, 28,23%. Volta pra cá, o menino golfinho. Carol, você tem Porto Seguro? Qual é a sua resposta? Ah, você tem. Na tua cara. Claro que eu tenho. Eu gosto da empresa. Aliás, eu tenho, graças a Deus, tá, turma? O meu seguro Porto Seguro. Então, eu gosto da empresa. Acho que faz uma boa gestão. E como eu falei, é uma área perene. É uma área, é um segmento que sim, é perene. Agora, nós vamos para a nossa terceira empresa. Foi muito comentada. Muita gente falou que é uma commodity de petróleo. Carol, é a Petrobras? Não. Não é a Petrobras. Eu vendi aí antes da gestão que veio, né? Porque eu não confiei na Petrobras. Aliás, a Petrobras apresentando prejuízo. Bom, deixa pra lá, né? Tava com lucro e agora prejuízo. Vamos falar da Petro Côncavo, que é a REC V3, tá bom, turma? Foi fundada em 97, na cidade de Mata de São João, na Bahia. Atualmente, a empresa opera por volta de 50 campos, eu anotei aqui, nos estados Bahia e Rio Grande do Norte, sendo que novas concessões estão em processo de aquisição. Ou seja, está olhando novas aquisições. Ótimo, certo? E, do ponto de vista macro, ou seja, do mundo todo, tá ligado? Economia no mundo todo. Eles enxergam uma simetria positiva nos preços do petróleo. E consideram a ação uma proteção contra um real mais fraco. Que, infelizmente, o real, pessoal, inclusive, desvalorizou mais que o peso argentino. Então, cuidado, viu? Ah, Carol, o Brasil, a Argentina é pior que o Brasil. O real tava desvalorizando mais que o peso argentino. É por isso que eu falo, investe no exterior também. Vai proteger patrimônio, turma. Não fica só bobeando aqui, não. E aí, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, ó lá. Valor de mercado, R$ 5,59 bilhões. E, com mais de 800 funcionários, nos últimos 12 meses, teve um lucro de R$ 578 milhões. Olha lá as informações que a gente vê. Investidor 10, o Petro Recôncavo. A cotação hoje, R$ 19,04. O PL, R$ 9,67. O PVP, em 1,27. E dividend yield, olha lá, 10,53% nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada nos indicadores, nos fundamentos? Margem líquida, acima de 10%, 19,22%. A gente vê aqui a dívida líquida sobre 20,033, até 3 é aceitável, tá dentro ali do padrão. ROE acima de 10%, 13,17%. E aí, a gente vê a liquidez corrente, que é importante, principalmente quando se trata de commodity, acima de 1,98. Vamos dar uma olhada aqui nos dividendos. O médio em 5 anos, 3,45%. E o atual, 10,53%. Veja que começa a pagar em 2022, sobe em 2023 e o atual subindo bastante ali. Nós, eu, Carol, volta pra cá, eu gosto de ver dividendos de 5 anos, tá legal? Agora, essa empresa foi muito comentada, tem gente que tem na carteira. Eu vou te falar se eu tenho ou não. Eu tenho commodity. Eu tenho empresa que investe ali em petróleo. Será que é essa? Eu vou te falar no final. Vamos dar uma olhada aqui, o tag along, 100%. Free float, 93,96%, ou seja, tem aqui uma liquidez diária de 38,60 milhões, é bastante. Volta pra cá, pessoal, commodity. Presta atenção em mim. Carol, o petróleo está bombando. Carol, vou comprar porque vai bombar. Turma, é commodity. Tem momentos bons e momentos mais difíceis. Como eu falei, não é como um setor de seguro perene. É um setor que oscila devido às condições que a gente tem, tanto no Brasil como no mundo. E como no preço do petróleo. Então, tem que saber disso, tá certo? Carol, qual é a empresa que você tem baseada em petróleo? É a PetroRio. Queridinha da minha carteira. Vejo ela com volume crescente de produção, baixando custo. É uma empresa que tem pra mim longo prazo. E, putz, quando eu comprei, eu tive um lucro bom. Vendi uma parte. É aquela famosa dor que dói no coração, Renan. Mas faz parte da vida. Podia ter ganhado mais? Podia. Ganhei. Ganhei uma grana. Podia ter ganhado mais? Podia. Mas também não perdi. É a mais importante. Mas que empresa? E perde tudo dia aí. Tem que saber investir. Agora você... Ah, não consigo investir na bolsa de valores. Meu amor, não é pra milionário. Hoje você investe com menos de 10 reais, mas precisa começar. Tá certo? Então, comece já. E pra te dar uma boa dica, uma dica de ouro. Nós lançamos um guia prático. O que é isso? Guia prático pra você ir do zero aos 10 mil reais. Por quê, Carol? Porque você vai ter prática. Não é só teoria. Você vai ter estratégia. Você vai saber o caminho. Do zero aos 10 mil reais. É um guia prático. E vem estudar. Vem, criatura. Vê esse guia. Vai lá. Veja o que tem. Vai lá e fale. Eu quero estudar. Eu quero mudar de vida. Não quer. Tem conteúdo gratuito sempre. O canal tá aí. Não quer, não tem problema. Mas, está aqui na descrição do vídeo. Um guia prático pra você sair do zero aos 10 mil reais. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.